Olá, meus queridos pais e graças a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, do Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Este vídeo de hoje é dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista, é do primeiro trimestre. Nós estamos na hora de 2021. Essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 12, que tem o título, A Urgência do Discipulado. O textual dessa lição se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Está escrito assim, A verdade prática, diz o comentarista, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Os versículos chave para a leitura bíblica em classe se encontram aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus vem te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Nós vemos aqui, o objetivo geral dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. A igreja tem urgência no discipulado. Os objetivos específicos são três. No primeiro tópico, conceituar o discipulado. E no segundo tópico, elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Veja só, o terceiro tópico, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, o discipulado ajuda no crescimento sadio da igreja. O ponto central, diz o comentarista, discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Então, nós vemos aqui que o discipulado é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão, do crente. A introdução, diz o comentarista, o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio. E é de fundamental importância com base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Dependendo do jeito que ensinar, se sair fora da palavra aqui, então pode ser para o bem ou para o mal. Por isso que nós temos que sempre pregar o que ficou para nós, que é a doutrina dos apóstolos. O primeiro tópico, o que é o discipulado? O termo discipulado vem do discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular, quer dizer, nas escolas, e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, esses termos aqui, que significam aprendiz, aluno, seguidor, servem em todo o âmbito do cristão, em todo o sentido que o cristão prossegue. O primeiro subtópico, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, a gente vê consequência, sempre fala, quando fala de discípulo, a gente lembra dos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1, e João capítulo 2, versículo 2. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, o discipulado é para que o novo convertido venha crescer espiritualmente no conhecimento sobre a palavra do Senhor. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Então, o dom do ensino aparece aqui também nos dons que o Senhor passa para a igreja. E ele diz que quem tem esse dom de ensinar, que ensine, que busque também com dedicação para poder ensinar. Segundo subtópico, a grande comissão, que é a comissão que Jesus montou ali, a equipe dele para levar o evangelho. Olha só, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. É o nome que se dá a comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Jesus também montou uma equipe para a evangelização. O verbo ensinar em ensinar em todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19. Na Bíblia, Nova Almeida atualizada é Mateteon, fazer discípulo, discipular. E ele continua, o discipulado não é opção. É mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, nós vemos aqui que o discipulado não é uma opção para você falar assim, ah, eu quero o discipular. Não, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Veja só, além do discipulado, que é um mandamento que o Senhor deixou para a gente discipular, e também ele diz aqui para os novos discípulos que guardam também o que aprenderam, né? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a gente guardar o que aprendemos do Senhor e também ensinar a guardar o que aprendemos. Mateus capítulo 28, versículo 20. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 21, Jesus manda guardar aqui. Ele diz que aquele que ama guarda os mandamentos. Então, se a pessoa guarda o mandamento, guarda a palavra, é porque ele ama. Se ele não guarda, é porque ele não ama o Senhor. Ele diz aqui, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Olha só. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus se manifestará em cima daquilo que você guarda, que você ama a palavra do Senhor. Ou seja, ele continua, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, né? Para nós guardar como um mandamento o que Jesus nos ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 2. Atos capítulo 5, versículo 21 a 28. Então, aqui, nesses versículos, vai mostrar o que os apóstolos, os discípulos ali, aprenderam e guardaram o ensinamento de Jesus. Então, você só ama Jesus se você guardar os mandamentos que ele trouxe do Pai para nós. Terceiro subtópico, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 52, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. João capítulo 14, versículo 26. Então, o ensinamento, a doutrina de Cristo está dentro do ensinamento apostólico, né? Para o que o Senhor Jesus deixou. E aí, o Espírito Santo, agora, é que encarrega de nos convencer a esse ensinamento, né? Porque nós não vamos ouvir diretamente do homem Jesus, mas do Espírito Santo, né? O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou, ensinou sobre tudo isso, e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Então, nós vemos aqui esse currículo, né? Nós recebemos, você que é um novo crente, um novo convertido, um cristão, que aceitou agora a Jesus, então nós temos esse currículo, o curso teológico consta diversas disciplinas sobre, nós vamos aprender sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Então, tudo isso aqui, nós vamos estar aprendendo, né? De acordo com o ensinamento teológico e também com a palavra dos apóstolos. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, o vocábulo discípulo no Novo Testamento, carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Segundo tópico, o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Essa triologia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Então, depois do Pentecoste, que receberam ali, foram cheios do Espírito Santo, aí tem essa marca aqui, a igreja, que é o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas e continua valendo atualmente, que é a graça de receber o Espírito Santo. Primeiro subtópico, a palavra autoridade das escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas, primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 2. Nós vemos aqui, queridos, que essa palavra que nós recebemos dos apóstolos, ela foi dada primeiramente, né? Deus passou para os profetas, os profetas passaram ali para os apóstolos. Os apóstolos, então, deixou para nós. E quem nos convence agora, então, é o Espírito Santo, que esse é o nosso ajudador. É porque naquela época que os discípulos estavam, os apóstolos, Jesus estava presente. Jesus Deus, Jesus homem. Mas, com Jesus morrer e foi assunto ao céu, então, para a palavra não ficar só, graças a Deus, o Senhor Jesus, ele disse, se eu não for, não pode vir o Espírito. Então, ele teve que ir para que o Espírito Santo viesse, porque o Espírito Santo está, em todo lugar, nos ensinando a guardar e a entender a palavra do Senhor. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 42. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos, né? Sempre no comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava, tanto nas escrituras, quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, o Espírito Santo. Esse ensino se baseava, tanto nas escrituras, quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que os discípulos receberam ali dos apóstolos e os apóstolos receberam diretamente a revelação de Jesus, porque Jesus estava com eles. Então, o que nós falamos, Jesus foi assunto ao céu. E agora, nós recebemos também esse discipulado dos apóstolos, mas agora, depois do dia de Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo, que todo crente, né? Toda pessoa que nasce em Jesus, o primeiro que ele recebe é o Espírito Santo. Você que aceitou Jesus aí agora, você já recebeu com você, então, o Espírito Santo que está sempre junto, te ensinando. O que o Espírito Santo nos ensina? Ele nos guia, né, para um novo e vivo caminho. Mas, aonde ele vai me guiar? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não sei por mim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Então, ele estava mostrando o caminho. Agora, quem vai te guiar esse caminho é o Espírito Santo, né? A um novo e vivo caminho. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Na atualidade, no momento, nós não temos aqui os apóstolos, né? Junto com nós, né? Porque eles morreram. Mas, aqui, tem a palavra que ficou, né? Que eles deixaram para nós. E quem nos segue é o Espírito Santo, para nos ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Amém, querido? Então, olha, Deus. Segundo subtoco, a comunhão. Atos, capítulo 2, versículo 52. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo, né? Onde nós participamos tudo junto ali quer dizer uma comunhão, um acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. No Salmo de Número 133, versículo 1. E nunca do ser humano com Deus. Então, aqui no Salmo de Número 133, versículo 1. Onde o salmista diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então, união é uma coisa muito preciosa, né? Aqui, quando Davi escreve esse salmo, acontece naquela época que um filho dele matou o irmão. Então, ele escreve isso aqui porque é uma coisa muito preciosa, né? A união. E ele continua. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Isaías 41, versículo 8, Tiago capítulo 2, versículo 13. E Moisés tenha falado com Deus face a face. Deuteronômio 34, versículo 10. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Amém, queridos? Então, veja só. Mesmo que Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés falou com Deus face a face. E diz aqui que eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Então, os crentes da nova aliança provou de uma maior comunhão com Deus. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos como também com o pai e com o filho. Primeiro, João, capítulo 1, versículo 3. E com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13, versículo 13. Então, essa comunhão, os antigos do Velho Testamento, os profetas ali, eles não tiveram essa grande comunhão que nós temos, né? Que Deus nos deu através de Jesus. Essa comunhão com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Nós, da nova aliança, nós temos essa maior comunhão com Deus, né? Através de Jesus. Terceiro subtópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículo 44. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coenonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de partilhar algo, mas também de unidade. A coenonia quer dizer unidade, né? A união. Atos, capítulo 4, versículo 32. Coração diz respeito ao centro da vida. A mesma inclinação. A alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Falei, pensa, capítulo 2, versículo 3. E primeiro, nós vamos, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então, nós vemos aqui que o coração diz respeito ao centro da vida, né? Então, olha só, a alma é a sede das emoções. Então, o nosso coração que tem ali as emoções que é o centro da vida. Então, nós não podemos, o salmista, o sábio Salomão, ele diz que nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, nós temos que ir pela palavra. Não podemos ir pelo nosso coração. Então, se nós tivermos que ensinar alguém, se nós temos que aprender algo, nós temos que aprender que venha do Senhor, da palavra, e não do que o nosso pensamento, que o nosso coração nos quer ensinar, ou então, nos ensinar para alguém. Aqui em Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23, diz assim, Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, nós não podemos ser guiado ou guiar alguém pela palavra, pela vontade do nosso coração, mas sim dessa palavra que ficou dos apóstolos, né? O ensinamento apostólico, isso que nós temos que passar para as outras pessoas. E ele continua, Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, os crentes do Pentecoste, da Igreja Primitiva, eles tinham tudo em comum, né? Eles tinham essa união, e que essa união venha a seguir também na Igreja de hoje, através da palavra do Senhor. Quarto subtópico, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente, quer dizer, um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. Veja só, o termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao sacerdote no santuário, e também a qualquer pessoa temente a Deus. Isaías 24, versículo 15. Então, nós vemos aqui que o serviço trata do termo de a pessoa que está adorando a Deus, né? O sacerdote ali, eles faziam o trabalho de adoração ao Senhor. Na Primitiva, a Igreja de Jerusalém, e o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, veja só, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Então, na Nova Aliança, nós vemos aqui esse serviço que trata-se da perseverança no ensino, é um serviço, né? Dos apóstolos na comunhão, também outro serviço, no partir do pão, veja só, é o serviço, e nas orações. Isso fala do serviço que ficou para nós, dos apóstolos, que é adorar ao Senhor, né? Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão de perseverar na doutrina dos apóstolos. Em desenho do tópico 2, o resumo do tópico 2, o tripê do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Então, essa aprendizada aqui, esse tripê, que ficou para nós, depois do Pentecoste, né? Ficou aqui, no discipulado bíblico, a palavra, a comunhão e o serviço. Esse daí, é o que nós recebemos dos nossos antepassados, dos apóstolos, né? Do Senhor Jesus. Terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Então, a igreja precisa, né? desse discipulado para poder nós cumprir, né? Esse papel de evangelizar. Não se trata de opção. É a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, não se trata, né? De uma opção, mas de uma ordem, né? Do mestre. Primeiro subtópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, nós falamos que quando uma pessoa ela vem para Cristo, aceita Jesus, de começo, antes do discipulado, ela já tem o Espírito Santo que vai acompanhar e conduz você ao novo e vivo caminho. queridos, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê o Pai do Senhor por mim. Aqui também tem o ensinamento onde o Espírito Santo agora conduz você a esse novo e vivo caminho. E passaram a viver uma nova experiência. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Qual é essa nova experiência? É de seguir esse novo e vivo caminho. elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio, que receba a palavra, que receba o ensinamento dos apóstolos. Segundo o subtópico, crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos, capítulo 9, versículo 31. É interessante, amados, saber que esse discipulado, ele acrescenta também a vida espiritual do novo convertido, como também aumenta a igreja em números, porque as pessoas vão vendo ali e vai também aceitando Jesus. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfesus, formar e treinar obreiros para a Seara do Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, na terceira viagem dele, que ele foi para Éfesus, ele não foi ali para fazer igreja ou membros para a igreja, não, ele foi ali agora para discipular, para ensinar aos obreiros a fazer também discípulo. Ele ficou ali durante três anos, Atos capítulo 18, versículo 22, 23, capítulo 19, versículo 1, capítulo 20, versículo 31. Terceiro subtópico, o exemplo da igreja da Antioquia e da Síria. Veja só, o público da igreja da Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20, 21. Então nós vemos aqui a população ali da igreja da Antioquia e da Síria era um povo, né, que tinha uma cultura diferente. Eles eram gentios, como nós, eram gentios, né, e também eram gregos, falavam outros idiomas. Mas veja só, mesmo assim, eles receberam a palavra do Senhor. os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos capítulo 11, versículo 20. Então veja só, pessoal, que esse público aqui da igreja da Antioquia e da Síria, que eles eram gentios, né, e que eles também eram grego, eles receberam a palavra, e aqui, os apóstolos lá de Jerusalém enviaram Barnabé, né, também um apóstolo, para discipulá-lo. eles, né, esses gregos lá, Atos capítulo 11, versículo 22, e ao se deparar com o grupo de gregos convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esse novo crente de costumes estranhos. Então aqui, Barnabé, ele vê que Saulo, né, que é Paulo agora, que estava também pregando o Evangelho, que Paulo tinha muito conhecimento, então, aqui Barnabé diz que não tem melhor do que Saulo para ensinar esses gregos, né, esses crentes aqui da Antioquia e da Síria. Veja só que Barnabé, ele foi bem sincero, que ele diz aqui que Saulo era a melhor pessoa, quer dizer, Paulo, para pregar para esses gregos, né, ao se deparar com o grupo de gregos convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos, porque eles tinham outros costumes, né, outra cultura, e então aqui, Barnabé, ele acha interessante que Paulo, né, venha pregar. Barnabé não hesitou em buscá-lo em taço para essa nobre tarefa. Atos capítulo 11, versículo 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim, desde muito cedo, né, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Então, fazer discípulo, querido, é diferente de fazer membro de igreja, como diz o pessoal, que membro de igreja são, né, os bancos, então nós temos que fazer discípulo para ganhar mais almas para o reino de Deus. O síntese do topo 3 e o resumo do topo 3. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Então, nós temos que fazer discípulo para o Senhor, pregando a doutrina dos apóstolos. Então, querido, terminamos aqui a lição de novo. Fiquem aqui um abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.